Olá galera, sou Nani Ribeiro, do canal de lembras e histórias de aventura. Esse deve ser o suposto poço ou poelão que tinha aqui. A bateria do iPhone arreou, tive que pegar o Android, perdi uma cena de briga em que o ator Matheus Solano vai separar. Essa é a segurança, que tá em cima de mim é tudo vapor, mas eu não tô nem aí pra ele. Agora que acabou, o senhor deixou eu filmar? Gente, eu sou muito doida, né? Matheus! Matheus! Vou dar um salve pro meu blog Matheus, dá um salve pro meu blog aí. Salve, meu blog aí! Sou sua fã, hein? Show! Não! Galera, pena que o iPhone descarregou, tive que ficar filmando com o Android, na hora que eu falei com o ator. A imagem não ficou muito boa, mas vocês viram o carinho dele. Salve, minha blogueirinha! Deu um salve pra gente. Pra vocês verem, galera. Fazer vídeo não é mole, chegar em casa vou editar. Tá? E a gente é assim. Os outros falam, passa vergonha aí, não. A gente passa sim, pra mostrar as coisas pra vocês. Entendeu, galera? Então não custa nada vocês curtirem meu vídeo aí. Dá um joinha. Compartilha com os amigos. Que tudo isso aqui a gente faz pra vocês e pra realizar nosso sonho. Tá bom? Beijos no coração de vocês. Se cuidem nessa pandemia. Usem álcool em gel e usem máscara. Beijo da Nani. Olá, galera! Sou Nani Ribeiro, do canal de lendas, histórias e aventuras. Esse deve ser o suposto poço ou porão que tinha aqui.